Fala pessoal, Cleitinho na área, estamos aqui fazendo um canto do Bicudo, canto flauta araguari Só que esse é o canto curto, não é o canto completo do flauta araguari, aquele maior Ele é o canto mais curto para fibra, mas é um canto muito bonito Então acabei de montar, são 20 minutos de canto por 30 de descanso em silêncio 20 minutos de canto por 30 de descanso em silêncio, beleza? Já estou subindo ele aqui para a plataforma, já fiz a capa, logo mais vai estar lá no canalzinho para vocês, beleza? E você que precisa de um canto personalizado, gosto pessoal, canto e descanso para todos os equipamentos Tectron FM, radinho comum, na frequência correta do seu pássaro e do seu equipamento Entre em contato com a gente, o WhatsApp está na descrição do vídeo Abraço! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.